Tô Paulo Branco, médico-optologista, que bacana, né? Sala de cirurgia preparadíssima para o paciente que tem pelinha perenal. O paciente é gay, tem as pelinhas perenais, que incomodam pelas dificuldades de higiene, que incomodam pelo aspecto estético. O gay valoriza muito o aspecto estético para as relações sexuais, para o sexo passivo. Então ele tem muita coceira, dificuldade de higiene, comprometimento estético, e aí será operado, a experiência será tirada com laser de CO2, a vida direita, com anestesia local e sem internação. Tem direito a 7, 14, 21 dias de retorno, né? Onde é feita também a anoscopia, todos os detalhes, ver se a verruga voltou, não voltou, mas é muito importante você trocar a carga viral. A minha esquerda ali, o anoscópio de alta resolução, faz parte da minha rotina já, para o diagnóstico da carga viral e futuro tratamento. Se for pequena com laser de CO2, se for grande com interferon, tá bom? Então, entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco, dá um like se gostou dos vídeos, é muito importante. Quer ver muitas fotos? Muitas fotos? Vai no meu blog, no site Atras, o único do mundo de Proctologia, com mais de mil fotos editadas e mais de 240 artigos escritos. Os artigos são ilustrados com fotos. Bacana, né? Você não tem dúvida. Drpaulobranco.com.br Seja social, Facebook, Instagram, arroba Proctologista. Um abraço e até o próximo vídeo.